Oh oh, pegada show, ponte velho dos teclados Dança colado comigo baby, dança colado comigo baby, hoje até o dia de sorte Oh oh, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando o álbum sobe na cabeça, eu não respondo por mim Desce dois balde de cerveja, hoje eu quero é curtir Dança colado comigo baby, dança colado comigo baby, hoje até o dia de sorte Dança colado comigo baby, dança colado comigo baby, hoje até o dia de sorte Hoje eu acordei com uma decisão, um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau, hoje vai virar não, quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já passando o que eu passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, some, e me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, some, e me chame pelo nome Hoje eu acordei com um antecipão Um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau, sim, vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já passando o que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, some E me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Se for pra brincar, faz um favor, some E me chame pelo nome O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar, se olha no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tem que não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar e passar na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar, se olha no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito E você tem que não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar com a sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando algo sobe na cabeça Eu não respondo por fim Desce dois baldes de cerveja Hoje eu quero é curtir Dança com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby Hoje é seu dia e sorte Dança com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby Hoje é seu dia e sorte Morro, pegphrase show Com o enter dos teclados Ao vivo Legenda por Sônia Ruberti